Falaram que eu não posso mais fazer bolo de aniversário com o time de futebol. Você me mandou uma matéria e eu queria que você me dissesse o que diz aquela matéria, porque eu fiquei preocupado. Benzendós, tio Tadeu aqui comigo. Sempre olá, olá o WhatsApp tio Tadeu fervendo, foi só postar uma fotinha do Simpsons. O que acontece aí, Tadeu? Tá todo mundo querendo o Simpsons, é isso? Tadeu congelou aqui. Caiu a internet, Tadeu. Tá, tá uma maravilha, cara. Todo mundo querendo saber de Simpsons agora. Agora, mas hoje, assim, eu tô completando 100 vídeos do Coleções e Causas. 100 vídeos. E sabe por que existe o Coleções e Causas? Por causa de algumas pessoas, insistência de algumas pessoas. E uma das pessoas que mais insistiu pra voltar a fazer vídeo no YouTube foi esse cara aqui. Então, pra sua alegria ou pra sua tristeza, a culpa é desse cara. Então, eu preciso agradecer a amizade que eu tenho com o tio Tadeu e ele tinha razão. O canal me faz feliz falar sobre as coisas. Então, obrigada. E hoje eu queria bater um papo contigo. Os confeiteiros estão caindo em armadilha. Confeiteiros, tem esse pessoal autônomo que aceita encomenda pra fazer bolo. Alguns caíram em armadilha de ter um bolo encomendado. Aí, quando chega, faz o bolo, quando chega a época de entregar, chega lá uma notificação de que eles vão ter que pagar uma multa pelo uso. Pelo uso de um direito de imagem, pelo uso de uma marca com propriedade intelectual. Isso está relacionado a times de futebol. Times de futebol. Nesse momento, times de futebol. Mas se está falando de times de futebol, nada impede que daqui a pouco mais gente gananciosa comece a mexer seus pauzinhos pra impedir que as pessoas façam bolo de aniversário com temas que são de licença. Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre pirataria, coisas sem licença e tal, etc. E aí cai muito nesse assunto porque... Eu lembro de casos parecidos. A gente conversou um pouco antes de fazer aqui o vídeo. Prenda a Disney, não deixar prender fês ou pessoas que se vestem como personagens da Disney fazer aniversários, festinhas infantis. Porque eles estavam usando personagens de direitos da Disney e a justificativa é que aqueles personagens não eram bem representados. As fantasias eram ruins e tal. E aquilo ali denegria a imagem da empresa. Pra mim, quando você fala de buffet ainda, é uma rentabilização diferente. É um mercado que movimenta de verdade muito dinheiro. Quem fez festa pro filho em buffet sabe que dificilmente você vai achar um buffet pra fazer uma festinha pra 40 crianças que vai ficar menos de 10 mil. Você já fez festinha com personagens sem direitos? Não, sem personagem, mas é assim, então, sem personagem, você imagina. 40 crianças pra ficar 3 horinhas, 12 mil, 13 mil, e daí você fala... É um mercado que movimenta muito dinheiro. Dá pra entender até mesmo porque de verdade é propriedade intelectual, é de direito. E quando é fora do buffet? Quando você contrata um pessoal pra fazer a festinha na tua casa? Vestido de Mickey e tal? Então, também não poderia. Também não poderia pela lei, né? Existe uma lei que protege a propriedade. Agora, de um jeito ou de outro, você tá fomentando aquela marca, você tá divulgando aquela marca, você tá trazendo proximidade das crianças com aquela marca, e que essas crianças vão consumir essa marca. Então, do time de futebol, provavelmente é o time do coração, que ele vai querer ter uma camiseta, vai querer ir no estádio, torce pra aquele time, tem uma relação de amor ali, né? Uma relação de amor pode ser muito forte falar, mas tem uma relação afetiva com aquilo. Você querer meter o dedo nisso por causa de um confeiteiro autônomo que faz bolo por encomenda, dois, cinco, ou seja, dez bolos por semana. Existe o fato, existe a lei e existe o bom senso, na minha opinião. Quando a gente fala, por exemplo, da história da festinha, etc., o que diz a lei, ou o que pega, é quando tem ganhos financeiros. Só que quando você contrata, por exemplo, o pessoal que vai fazer a festinha, ou quando você contrata o confeiteiro, na teoria e na prática, você tem um ganho financeiro, não tô dizendo que é o que eu acho isso, mas eles estão se baseando nessa situação. Então, existe uma regra que é a seguinte, eu tenho os direitos disso aqui, e tem alguém ganhando dinheiro em cima disso, sem pagar por isso. Só que, por outro lado, sei lá, um outro exemplo também, até citei, da Marvel, do menino que morreu, era fã do Homem-Aranha, e aí eles queriam colocar na lápide lá o símbolo do Homem-Aranha, e a Marvel vetou, não deixou, porque eles não queriam associar a tristeza com o personagem. E eu ainda acho que tem uma outra situação, Tadeu, que nesse caso da lápide, abre um precedente. Quando você abre uma exceção, aí todo mundo vai querer aquela mesma coisa. Sim. Volto aí na questão. Então, o problema é, os confeiteiros que fazem bolos ou coisas baseadas em times, nos escudos, usando os escudos do time, como é que fala, o bichinho lá, o mascote, etc. Então, eles estão caindo em cima desses confeiteiros, porque justificando que aquilo aí denigre a marca, fere a marca, o que prejudica o consumidor. Então, que é uma loucura isso, porque olha a diferença, né, quando você fala, por exemplo, de uma outra pessoa ali que foi notificada por causa de caneca. Você faz a caneca do time, você vai vender a caneca porque é do time. A pessoa que compra a caneca, ela vai comprar porque é do time. O bolo não. O bolo de aniversário não. Você vai comprar bolo de aniversário para o seu filho. Então, porque vai ter a festa de aniversário, tem que ter um bolo. E daí, a pessoa que faz o bolo, fala, você quer decorar algum tipo de decoração? Vai se falar, quero decoração de tal coisa. É diferente, porque o bolo vai ser comprado de qualquer forma, seja ele do que for. Então, hoje não pode mais ser de futebol. Vai fazer um bolo de outra coisa. Vai fazer um campo de futebol sem brasão nenhum, sem mascote nenhum, mas com os personagens ali de futebol. Você acha que é uma mesquinharinha? Porque qual que é a configuração? São os clubes em São Paulo e fora de São Paulo. A gente viu que tinha casa de fora de São Paulo. Onde tem uma empresa que faz a administração do marketing, desse tipo de coisa. E essa empresa liga para os confeiteiros, solicitando o bolo do time. Quando o cara vai entregar o bolo, eles vão lá, chegam com uma notificação essa judicial e cobram uma multa de 2 mil para não judicializar a ação. Então, tem alguém ganhando dinheiro, não sei se só os times, mas existe uma empresa que descobriu um caminho para rentabilizar alguma coisa. E daí a curiosidade que fica para mim é se foram os times de futebol que descobriram um caminho de rentabilizar e que é mesquinho, porque é um caminho que não volta a nada significativo porque os grandes times movimentam de dinheiro, ou se quem descobriu foi a empresa... Chama NoFake. NoFake. Se foi a NoFake que descobriu uma forma dela conseguir tirar a fatia dela, isso tudo. E ela não precisa cobrar do time. Ela faz coisas, deixa, você não precisa me pagar nada, eu vou lá e cobro dos... Não, o percentual é meu e eu repasso outro percentual. Então, fica a curiosidade para mim de quem foi que descobriu e teve a grande sacada de pegar o pessoal, os confeiteiros, e começar, inclusive, querer bloquear perfis nas redes sociais por terem fotos de bolos e coisas do gênero. Então, bloquear o perfil, digamos que o Tadeu está usando aqui, pegou, fez um negócio de Mortal Kombat, ele não tem a licença e tal. Digamos que eu queira proteger a minha marca, ou seja, dono disso aqui. Eu chego para o Tadeu, notifico o Tadeu, tira isso do ar, ou para de vender isso aí, porque isso aí me pertence. E acabou. Mas a impressão que dá é que os caras estão vindo porque aquilo ali é rentável fazer. Sim, e daí eu vou contar uma história de uma coisa que eu comecei a fazer aqui que deu ruim também. Quando começou a questão da pandemia, não sei se você lembra, era muito difícil de achar máscara. Era difícil. E daí eu tive a brilhante ideia de vamos fazer máscara com os personagens da DC. Eu ganhei uma máscara dessa aí, você me mandou. Então, e daí eu mandei fazer uma leva, assim que eu peguei essa leva, eu recebi a notificação da Warner falando, opa, isso aqui tem direitos autorais, você não pode vender. Ok. Não posso vender? Vacilo total? Tiro do ar? Tirou, apagou o quê? E daí eu entendi que daí tinha a questão da... Tem a questão da licença, da marca e tudo mais, mas eu entendi que eu estava me metendo com uma coisa que eles visavam rentabilizar. Porque deu duas semanas, foi lançada as máscaras da Piticas com os personagens da DC. Então, tinha um plano de rentabilização com essa ideia. E que eu não podia vender, porque para eles importava, porque eles estavam fechando o contrato com a empresa. Mas a preocupação deles era essa, não tirar dinheiro de você. Sim, a preocupação era essa, de que eu não atropelasse, não fizesse uma forma não licenciada, algo que eles estavam fechando o contrato. E isso ok. Feria um plano deles. Agora, me diga, os times de futebol têm planos de fazer bolos nacionalmente para vender bolo de aniversário? Ou será que eles querem vender um licenciamento, alguma coisa para esse tipo de coisa? Para os confeiteiros de bairro fazer... Os clubes eu considero eles decadentes todos de futebol, né? Então, não sei. Te pergunto, você gosta de futebol, não gosta? Gosto. Palmeirense? Sim. Por que você gosta do Palmeiras? Como é que você... Se um belo dia, apareceu o Palmeiras e falou, eu gosto do Palmeiras, ou você acha que você foi induzido por familiar, amigo, a gostar do Palmeiras? Então, é difícil, né? Porque na minha família ou são palmeirenses ou santistas. E daí, meu pai é palmeirense e eu, quando pequeno, falava que eu torcia para o Santos, porque o meu tio, meu padrinho, meu tio mais próximo e o meu padrinho eram santistas e tal, e me chamaram para esse jogo, Palmeiras e Santos. E o Palmeiras ganhou do Santos. Eu saí de lá palmeirense. E aí, eu te pergunto, você acha que esse amor pelo Palmeiras, pelo time, está relacionado a você descobrir, ou porque as pessoas te levaram no estádio, você se sentiu bem, tem a ver um pouco, até subliminar, de nostalgia de você, daquele momento, ficar marcado na tua vida? Então, porque as pessoas me levaram, porque as pessoas apareciam com coisas que tinham símbolo do Palmeiras, falavam do Palmeiras, assim como falava do Santos, que é o meu segundo time. Então, é isso que... Teve festinha do Palmeiras? Não, não tive festinha. Eu não tinha festinha quando eu era criança. Então, não teve do Palmeiras e não teve de nenhuma outra coisa. Mas se eu fosse fazer um bolo, acho que tinha épocas ali que eu ia querer do Palmeiras. Você não acha que... Assim como álbum de figurinha, para mim, a coisa era completar o time do Palmeiras. Eu queria completar o álbum inteiro, mas eu tinha que completar o do Palmeiras. E hoje, no álbum de figurinhas ou jogos de videogame, para vocês que não sabem, muitas vezes... Não paga só os direitos para o time, que está lá no jogo, mas paga para os jogadores também. Para os jogadores que aparecem lá o nome e tudo mais. Aí eu entro na questão. Existe a lei e existe o bom senso. Será que não tem muitos palmeirenses, São Paulinos, Santistas, que hoje torcem para aquele time em função daquela memória afetiva... Que foi cultivada, né? Ou o bolo de aniversário, que foi talvez complementada com o bolo de aniversário. Porque eu vejo assim, eu não sei como é que você acompanha o futebol, se você acompanha como acompanhava antes. Eu acompanho muito pouco hoje em dia. Ó, eu vou te contar uma coisa. Eu ganhei dinheiro com os times quando eu era criança. Quando eu tinha oito anos, eu descobri que dava para recortar a revista e fazer adesivo com contact. Então, o que eu fazia? Eu pegava as revistas, contava a revista na banca, ou pegava as revistas que tinha na casa dos meus tios, da minha avó, na minha casa, recortava e fazia adesivo com contact e vendia na escola. Mas o que eu vendia de adesivo dos times de futebol, com brasão dos times de futebol na escola, vendia um monte. E, pô, não era legal quando você era criança você pegar ali... Eu não lembro de ter caderno licenciado nessa época. Mas você pegava o seu caderno da escola e você botar ali um contact... Eu colava no botão, no jogo de botão, às vezes que não vinha, que não era, não tinha, e eu usava para fazer o time de botão. Então, e, pô, essas coisas não ficam para a gente? Pô, vai processar a criança? Ia lá me processar com oito anos para pagar direitos? Porque, nesse caso, o confeiteiro é dois mil reais. Tem acordos e tal, mas, assim, extrajudicialmente... E você pega esses confeiteiros, você vai orçar o bolo, ele custa entre 60 e 100 reais o quilo. Um bolo de três quilos, então, vai ser de 180 a 300 reais, os caras chegam com uma multa de dois mil. É brincadeira, né? Então, eu fico sempre pensando se... Mesmo o número de pessoas que acompanham o futebol hoje em dia, comparado a anos atrás, se as pessoas que vão ao estádio... Ou mesmo, eu, Copa do Mundo... Hoje em dia tem muito menos pessoas, na minha opinião, acompanhando os jogos da Copa do que eu acompanho. E quando eu... Eu sei, eu gosto de futebol, mas... Eu tenho certeza que quando eu vejo o Brasil jogar, às vezes eu estou torcendo até contra o Brasil. Mas eu fico ali lembrando da Copa de 94, minha avó, meus primos assistindo. E aí, de repente, você... Uma ação dessa, que é legal, está dentro da lei, mas falta bom senso porque você está diminuindo, você está dando um tiro no pé de pessoas ou crianças que possivelmente no futuro acompanhariam o time e tal. E que nessas situações elas só estão... Elas só estão ali demonstrando a relação afetiva dela e podendo ficar feliz de ser representada com algo que tem a ver com ela, com algo que ela gosta, num bolo. Você vai comprar um bolo licenciado onde? E na sua festa de aniversário você quer ter uma coisa que tenha a ver com você, uma decoração, um bolo que tenha a ver com você, com aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Você vai licenciar onde? Porque mesmo a Disney, às vezes ela cai em cima do cara da festa, do buffet, mas tem um montão de padaria, oficina, de bairro, que tem lá um Mickey, um pateta, alguma coisa, mas eles não vão lá encher o saco porque eles entendem que não vale a pena você ficar enchendo o saco ou arrancando de alguém que às vezes usa aquela imagem, sei lá, para alguma coisa... E que muitas vezes agrega muito mais à marca e não denigre em nada. Sabe onde acontece isso? Com artistas de custom. Eles fazem, às vezes, muita... fazem vista grossa, porque se o artista, digamos que o artista, ele tem lá, ele tem a habilidade, se ele fizer um personagem dele, não vai vender, não vai dar visibilidade. Então ele é obrigado a fazer um Wolverine, um Superman, exatamente para poder mostrar o trabalho dele e talvez um dia ser chamado por um estúdio que tenha licença para poder trabalhar. Então, por isso que eu falei, existe a lei e o bom senso. É, e nesse caso o que falta é o bom senso. A lei, eles não estão errados em relação à lei, mas falta bom senso, mano. Então, tem um montão de confeiteiros que não fazem mais, você viu, tem um montão de gente que eu estava lendo que não querem mais fazer, estão com medo danado de fazer, porque o medo... Daqui a pouco não vão fazer mais nada, não vão fazer mais nada que envolva personagens. Porque vão começar a ficar com medo, mesmo que não aconteça de outros também, vão começar a ficar com medo e vão só fazer coisas genéricas. E daí, quem sabe, o que vai acontecer? Será que alguma empresa vai ter a sacada de fazer folha de impressão comestível para poder decorar o bolo? O que vai ser? Porque é isso que parece, que tem alguma coisa sendo pensada para conseguir rentabilizar com esse tipo de coisa, porque não é possível. Então, acabou. Bolo de aniversário de futebol, você que gosta, tome muito cuidado, porque o seu confeiteiro, se fizer, ainda vai se lascar. Então, Palmeiras, nem é o Palmeiras na matéria, mas eu sei que tem o Vitória e tal, mas olha só a situação. Vocês concordam? Vocês acham que é mesquinharia dos clubes? Ou você acha que tem um... Como é que é? No fake? Será que tem alguma coisa... Descobriram uma maneira de ganhar dinheiro em cima disso? Agora, vocês ficam aí. Estadeu, obrigado pela recepção. Obrigado por me ferrar de novo, porque eu chego aqui e já saio ferrado aqui da Benzendol. Como é que faz para comprar as coisas? Licenciadas na Benzendol, menos máscara. É só entrar no site, benzendol.com.br, e você consegue navegar, encontrar o que você gostar lá. Desde colecionáveis geek, então estátuas, bonequinhos, figuras de ação, chame do jeito que você quiser. Material de papelaria, de escrita, de arte, e brinquedo, muito brinquedo para o dia das crianças. Tem muita coisa legal na Benzendol. Entre, olhe, que você vai encontrar o que o seu filho gosta, o seu filho, o sobrinho, o neto gosta. Melhor loja de colecionáveis do Brasil, e aqui é o seguinte, é coleções e caos. Hoje é dia de caos, o que tem a ver um pouquinho de coleção, mas eu espero, primeiro, se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtidinha, porque ajuda na visibilidade, porém, mais importante, comentem esse assunto polêmico. Você que gosta de futebol, é um tiro no pé, é isso dos times? Aguardo o comentário de vocês. A gente se encontra muito em breve, num próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!